E tamo de volta com mais uma gameplay de Total War 3 Kingdoms, galera. Eu tô continuando exatamente de onde a gente parou, tá? Eu não tô fazendo... Eu não fiz nada em off. Absolutamente nada em relação ao jogo. Talvez eu faça uma coisa. A gente tá ficando sem grana aqui, né? Salário, manutenção de exército. Eu acho que eu vou mandar embora esse cara aqui, o nosso campeão. Vou reconvocar a comitiva dele. A gente fica com um pouquinho mais de grana aqui. Eu queria usar ele como um espião, galera. Só que, tipo assim, é melhor eu esperar, né? Ó, vira casacas em potencial. No cima, Hong, tem um cara que pode virar nosso aliado. Bom, eu não vou fazer nada por enquanto. Eu queria fazer um trade agreement, se eu pudesse. Mas eu não posso. Vamos só esperar. Eu poderia melhorar um pouco o dinheiro. Mas eu vou ganhar um. Não vale a pena. Tipo, não vale a pena nem um pouco. É melhor eu ficar sem grana do que eu melhorar um pouco a grana. Tipo, não faz sentido. E é melhor eu segurar o dinheiro que a gente tem, que é pouco. Antes de dar upgrade em qualquer coisa aqui que a gente vai se prejudicar. Então já vamos logo passar o turno aqui e segurar um pouco a nossa grana. Talvez... Pera aí. Um segundo, galera. Talvez eu ande embora... Uma cavalaria aqui. Mandar embora aqui uma cavalaria, vai. Uai. Já tá a menos 30? Caramba, mano. Não tem como. Eu tô sem dinheiro mesmo, então. Deixa eu mandar embora mais uma cavalaria, então. Cavalarias são extremamente caras. É 200 de upkeep. Vai embora. Tchau. Pronto. 300 e pouco. Melhorou, hein? Ai, cavalaria é muito caro, velho. Vambora. Vamos passar. O que esse cara quer comigo? Ele quer me pagar? Quer fazer pacto de não agressão? Ele quer essa armadura? Eu não vou te dar isso, não. É o seguinte. Acabou o inverno. Opa. Questão de patente. O Ministério da Educação divulgou o resultado final da avaliação. A avaliação dos nove níveis. Contudo, um dos clientes de um servente recebeu uma classificação abaixo do esperado. Seu servente pede que você corrija este retumbante equívoco, se for possível. Ele também garante que cobrirá todos os custos, é claro. Corrupção desenfreada? Maluco. Eu quero... Eu vou confiar... Cara. Porra, não confiar no sistema? Se eu não confio, eu sou corrupto? Que merda, cara. Se eu não confio no sistema, eu sou corrupto. Tipo, o jogo já me coloca como corrupto se eu não confio no sistema. Porra, cara. Eu vou confiar, vai. Deixa o Simafu se fuder. Conselho de facção pronto pra ser convocado. Aê! O conselho de facção, ele é uma parada que... Ó, a mulher tá... A espiã tá indo bem. Mas acho que eu vou colocar mais um. Eu vou colocar esse cara aqui junto com ela, mano. Vamos mandar de novo esse... Esse espião aqui junto com ela aqui. Vamos usar ele junto. Rede de espionagem é tão barato, né? Ahn... Cadê? Com essa facção aqui é barato. Novo personagem adicionado à corte. Auxiliar... Vamos pegar um item aqui? Fornecer itens auxiliares adicionais. Vamos pegar. Pronto. Qual item foi que a gente ganhou? Vamos ver aqui. Essas mecânicas são interessantes. Ah, vai demorar vir o item auxiliar. Não é agora, não. Aparentemente não é nesse turno. Eu vou construir aqui o apoio estatal. Agora sim eu vou gastar um dinheirinho. É o seguinte, mano. Tava o inverno ferrado, né? Então agora a gente pode avançar. Qual item que a gente ganhou? Um machado de batalha. Maluco. As coisas são meio lentas nessa DLC, né? Eu pude perceber jogando essa DLC que elas demoram a acontecer. Tipo, você clica pro negócio aí e às vezes ela não vai. Demora. Vamos matar de fome o cara aqui. Eu não vou atacar esse setlement, não. Eu vou deixar que eles me ataquem no jogo pra eu não ter que lidar com torre. Não! Cara, é o seguinte aqui. É o seguinte, meus amigos. Eu apertei o negócio sem querer, mano. Que idiota que eu sou, cara. Eu não devia ter apertado o botão de... De iniciar a batalha. Eu fiz cagada. Então vamos fazer o seguinte. Vem vocês pra cá. Os demais vêm pra cá. E a gente invade por dois flancos diferentes. Vai ser isso. Eu fiz merda, cara. Depois que eu apertei o botão do combate e fez tchau. Eu falei não! Que droga, né? Vamos lá. Vamos invadir esses lugares aqui que vai dar tudo certo. Eu só não quero que o meu general morra, tadinho. Não tem como duelar com o general inimigo. Ele tá longe e não tem como duelar com ele. Eu vou dominar tudo isso aqui. Eu vou dominar essas torres aqui. Elas vão ser minhas. Cortarei o seu... Cortarei o seu... Maluco! Cortarei o seu coração. Os caras tão com raiva um do outro aqui, né? Mataria você nem que seja pra calar sua boca. Que é isso. Eu raramente presto atenção nas falas dos personagens, mas... Elas são até legais. Uai, tá queimando aqui? Tá queimando, velho! Por que que tá queimando ali? Ah, essa cavalaria deve tacar fogo nas coisas, né? Essa cavalaria parece que tem coisa de saqueador. Tem mecânicas de cavalaria saqueadora no jogo, tipo... Algumas unidades, elas são unidade filha da puta, né? É bandido, não é soldado profissional. Aí eles tacam fogo nas coisas. Eu posso chargear esses campeões de infantaria aqui, que são extremamente fortes. Ou eu posso chargear esses mais fraquinhos. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera. Vamos usar a formação de cunha. Vamos ficar fazendo cycle charges, né? Que é o que a gente chama... Charja os caras aqui. Charja no flanco. Fica uns 10 segundos e volta. Charja, fica uns 10 segundos e volta. Vai ser isso que a gente vai fazer. Vambora. Vamos lá. Charja. Não vou ficar mais 10 segundos, não. Volta. Não vou ficar 10 segundos, não. Todo mundo juntou em mim. Juntou todo mundo em mim. Não dá pra ficar 10 segundos, não. Corre, 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 corre. Morreu. Nossa, morreu pouco. Podia ter morrido mais. Podia ter morrido mais, meu. Podia ter morrido mais, tio. Vamos matar esse Sima Hong aqui. Talvez ele, com a morte dele... Aconteça alguma coisa com os exércitos dele. Ele vai fugir, ele não morreu. Se ele fugir, morrer ele tá ferrado. Boa, caiu no chão. Sima Hong caiu no chão. É Sima Hong ou Samo Hang. Tem um ator famoso de filmes de Kung Fu, que é o Samo Hang. Eu acho que se escreve igual esse nome desse maluco aí. É que a pronúncia em chinês é diferentona, né, galera? Não é a mesma coisa, né? A cavalaria tá dando conta, mano. A cavalaria tá dando conta de charjar esses malucos aqui. Vamos vir pra cá. Pegar esses caras aqui na porrada. Pegar essas milícias de sabre na porrada. Cara, eu odeio milícia de sabre montada. Eles enchem a porra do saco, mano. Eu não posso botar meu general pra lutar ali no meio, que ele vai morrer. Coitado. Vem pra cá, vem pra cá, cavalaria, cavalaria, cavalaria. Vem pra cá. Caramba, eles estão agarrados, velho. Porra. Cavalaria agarrou aqui, cara. Solta. Total War Romy 2, all over again. Solta, porra. Vem pra cá. No Total War Romy tinha esse problema também na cavalaria. Os cavalos agarrando, cara. Vou colocar os dois generais pra... Tá todo mundo... Olha isso, cara. Eles agarraram aqui. Agarrou, não quer sair. Beleza, fugiu as duas cavalarias. Tá fugindo. Um vai... Já tá shaking já. Vai fugir o outro já. Olha aqui, cavalo preso aqui no meio. Que merda, cara. Eu vou charjar pelas costas aqui. Vamos ver. Boa. Se tivesse mais alguns cavalos... Puts, derrotaram o nosso generalzinho. Maluco. Derrotaram o nosso general. Meu personagem entrou no frenesi e ficou puto. Eu não queria fazer essa batalha desse jeito, galera. Ah, foi um acidente. Mas eu vou fazer mesmo assim. Vambora. Sem problema. É pra fazer, a gente faz. Vamos lutar aqui. Eu acho que eles só derrotaram o nosso general. Como ele é lendário... Ele não morre tão fácil, né? Então tem essa questão também do jogo. Cara, por ser lendário, não vai morrer tão fácil. Boa. Tamo derrotando a cavalaria aqui. Eu nem vi que o cara tava morrendo, cara. Tipo, eu sabia que ele tava com a vida baixa. Mas morrendo... Beleza. Fizemos a cavalaria vazar. Vai embora, cavalaria. Porra. Aê. Foi embora. Acabou. Pô, mano. Que merda, cara. Ah, mano. Vamos lá. Ok. Eu tenho resiliência. Tô vivo. Tô vivo. Vou ocupar aqui. Matei o cara. É nosso. Conseguimos aqui a província do cara aqui. Tamo crescendo. Agora a gente tem uma fábrica de ferramentas. Olha que legal. Aqui vai ser uma província industrial militar, né? Eu não tenho muito o que fazer aqui. O dinheiro tá subindo. Machado aqui. Meu personagem ficou com uma deficiência, cara. Coitado. Ele agora é portador de necessidades especiais, ele. Olha lá. Ele tem menos instinto e menos velocidade. Caramba. Coitado, cara. Eu tenho que esperar uns turninhos agora pra gente se recuperar. O que não é nem um pouco interessante na nossa campanhazinha. Eu acho que eu vou pular, hein, galera? Vou pular até a gente ter se recuperado uns turnos aqui. Deixa eu ver como é que fica a ordem pública se aumentar o dinheiro. Tanto que a gente precisa. Alíquota tributária, alimentos agrícolas. O alimento agrícola, o alimento, ele faz com que o replenish aumente, né? Porque a gente tem suprimentos militares. Tem uma pesquisa aqui que aumenta... Se eu tivesse pego aqui provisões militares, eu poderia pegar médico de guerra e pegar reposição. Que, inclusive, eu acho que é o que eu vou fazer. Bom, galera. Vamos dar uma esperada. Eu volto quando a gente tiver com esse cara aqui e os dois cavalos inteiros, beleza? Vamos lá. Bom, a pesquisa que eu falei terminou. Eu vou pegar provisões militares aqui. E vou passar mais um turno. A nossa espiã parece que tá começando a fazer as coisas aqui já. Ela e o cara. Não só ela, mas a infiltração tá funcionando. O nível de infiltração dela é ruim. Mas o nível de infiltração desse cara é alto. Deixa eu ver se eu tenho mais um. Não, 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 não tem. Vai ter que ser assim. E o dinheirinho tá subindo, galera. Até a gente destruir esse cara, a gente vai ficar com o dinheirinho subindo mais um pouco. Eu tenho como construir coisas aqui nessa província aqui e aqui em Inuei. Inuei é produção de alimento e renda. Não sei se vale a pena. Vamos esperar a guerra acabar pra gente construir as coisas, né? Acho que é muito melhor. Deixa eu vir aqui nessa província ver se tem tarefa. Eu queria melhorar a ordem pública. Apoio da nobreza, apoio da nobreza. Maluco, é tudo espião, cara. É tudo espião. Esses caras são o Simafu, o Simashu, o Simakyan. É tudo espião. Ele dá a visibilidade de um distrito inimigo e tudo, tá ligado? Eles o melhoram a ordem pública. Não fazem nada de interessante. Tá, vamos só passar então de novo, galera. O meu aliado tá se recuperando aqui. Vambora. Ok. Passamos dois turnos, né? Agora, energia versus silêncio. Segundo Confúcio... Eu tentei pular direto dois turnos, mas não rolou, galera. Acontecem coisas, né? Energia versus silêncio. Segundo Confúcio, o importante é seguir em frente. Não importa a velocidade da caminhada. Contudo, muitos preferem o frenesí de uma ação energética e repudiam a parcimônia de um ritmo paulatino. Existe uma opção melhor dentre as duas? Olha, cara. Energético? Cara, vamos pegar energético, caralho. Tomar um energético. Aqui... É, eles se infiltraram. A mulher se infiltrou na passagem do não sei o que e o outro cara se infiltrou do outro lado. Cadê? Dá pra ver, ó. Dá pra ver aqui o território do meu inimigo inteiro. Tem aqui, coisa aqui. Não dá pra ver a guarnição do cara. Ele tem uma guarnição... Bem forte aqui na passagem de... Porra aí, vai nisso. Passagem de Cui, que é essa daqui. Nossa senhora, não dá nem pra... Isso aqui não tem como invadir. Impossível. Beleza. Eu já recuperei bastante. Esse cara aqui não vai conseguir lutar, infelizmente. Tá... Tá... Tá prejudicado. Eu tenho bônus de reposição aqui? Com a impressão minha. Não, isso aqui é o tempo que vai demorar. Vamos vim pra cá pra borda? Que o... A cavalaria não vai se recuperar bem, não. Não vai ser... Não vai ser tão fácil. Vamos recrutar um Trabu... Um Trebuchet... Pra gente ter vantagem contra o nosso inimigo. Eu não vou recrutar general nenhum. Eu vou continuar desse jeito aqui. Acho que diminuiu o tanto que a gente tá cobrando na alíquota. Melhora aqui um pouco a ordem pública. Agora que a gente tá avançando. Amorçando... Ahn... Acho que eu posso dar upgrade aqui logo. Em acampamento de operários rurais. Pronto. Aqui eu não vou dar upgrade ainda não na capital. Eu vou... Não, peraí. Vou dar upgrade na capital sim. Porque... É mil vezes melhor dar upgrade aqui onde eu já tenho a província completa, né? Ter a província... Opa, peraí. Tempo de construção... Não, 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 não. Não, peraí. Vamos colocar o cima... O cima full aqui. Pra diminuir o custo de construção aqui. E vamos colocar o outro cara aqui. Nessa província aqui. Pra melhorar a renda de indústria. Ah, não tem como. Ah, não tem como porque ela não é nossa ainda. Então ele não tem as habilidades inteiras da... De renda de indústria e tudo mais. Sacanagem, velho. Cara, vamos ficar aqui invisível? Será que a gente consegue emboscar esse idiota aqui? Ah, o cara não andou. O cara ficou ali. Cometa. Em um estado da grande empolgação, este general relata que um de seus astrônomos observou um cometa atravessando o céu. Este general interpreta isso como um sinal do céu de uma grande. Porém, na esperada batalha, isso apreste a ocorrer. Embora não se saiba quem serão os combatentes. Ô, louco. Cometa. Tá bom. Meus espiões estão espionando mais coisa. Legal. O cara não andou, mano. Que chato. Vamos fazer o nosso cerco. A gente tem trebuchet. Trabuco. Vambora. Vamos matar esse cara de fome, né? Porque condições de fazer uma invasão a gente não tem. Sinto muito. É melhor matar de fome, é melhor, sei lá, atrair o cara pra fora. Tudo esse tipo de coisa que a gente já sabe como é que funciona. Melhorar aqui a passagem e melhorar a ordem pública, mas eu não quero fazer isso agora. Eu vou dar upgrade. Eu vou dar upgrade nesse produtor de comida aqui. Nossa maior renda é renda de latifúndio e depois imposto. Trade agreement. Deixa eu ver aqui o negócio. Eu tô no máximo? Tô no máximo. Um de um. Eu só tenho um parceiro comercial que é o Imperador. É o Império Jean. Ok. Eu tenho como dar outro upgrade aqui. Eu vou dar também. GG. O cara já tá aqui fazendo a tarefa aqui. Vai diminuir muito o custo das paradas. Eu não tenho comércio, então não adianta colocar esse cara aqui porque não tem seda e especiaria aqui. É isso. Vamos destruir esse maluco aqui. No próximo turno ele vai provavelmente atacar a gente, né? Sima Ying. Sima Ying é bom. Ele é meu amigo. Ele quer um pacto de não agressão. Cadê você, Sima Ying? Nossa, mas você tá longe, primo. Não. Tá longe, cara. Boa, os inimigos atacaram a gente. Era isso que eu queria, galera. Deixa eu ver o mapa. Beleza, tem bastante árvore. Cara, tem bastante árvore. Isso não é bom. Que se foda. Eu tenho resiliência. Eles estão ilesos e ansiosos pra lutar. Cara, que se foda. Vamos lutar. Aê. Aê, aê. Estamos aqui. É o seguinte, galera. Eu não vou atacar o inimigo pela colina. Não, 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 não. Eu vou atacá-los por aqui. Esse é um bom ângulo pra atacar os inimigos. Este é um ótimo ângulo pra atacar os inimigos. Cadê a porra do trebuchet que não veio? Agora ele veio. Esse é um ótimo ângulo pra atacar esses caras. Tá todo mundo com vida cheia, cara. Meus dois generais com a vida cheia. Perfeito. Vão ser eles que eu vou usar pra quando a porradaria for começar. Lembrando, armas de cerco são roubadas. Trebuchet é bom contra a estrutura. Não soldados. Eu peguei o trebuchet porque eu sou idiota. Mas funciona bem. Vamos controlar os generais separadamente. E as cavalarias juntas no canto aqui. É isso, galera. Vambora. Vamos lá. Meus trebuchets. Eles vão pra cima dos reforços ou eles vão pra cima de nós? Eles vão vir pra cima da gente ou vão ficar ali? Oh, meu Deus do céu. Eles vão vir pra cima da gente, aparentemente. Tá. Eu vou usar os cavalos pra matar os arqueiros e os generais pra matar os arqueiros. O resto vai ser do jeito que a gente sabe como é que é. Ele tem um campeão que é bem forte. E a gente tem... Bom, isso aqui. Acho que com o trebuchet a gente ganha. Não é impossível, não. Nossa, até a velocidade. A gente tá tão longe deles. E até a velocidade deles tá ruim pra chegar aqui, né? Eu vou matar... Eu vou matar... Eu vou matar a milícias de G. Eu vou tacar pedra neles, que é a melhor coisa que a gente faz. Vamos. Cheguem aqui. Vamos vim cá pra cima. Na real, não. Deixa esse cara aqui. Ele não vai junto mais, não. Tira do grupo. Pronto. O nosso general vem sozinho. O trebuchet já vai atirar agora. Vai atirar... Nas milícias de G. Pedrada. Ó, 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 ó. Acertei. Acertei. Eles tão fazendo a formação esparsa, que é a formação... Pra se afastar um do outro pra não tomar pedrada. Beleza. Tá matando atrás. Ih, eles tão tudo já se ferrando aqui, mano. Na real, eu vou deixar o general aqui. Eu vou usar ele pra bufar com essa habilidade roubada dele. A habilidade dele é insana de roubada. Vou continuar dando pedrada aqui. Nossa senhora, mano. As pedrada. Se eu tivesse uma balista, ela atiraria mais rápido. E eu mataria eles mais rápido. Porque a balista é melhor. Mas o trebuchet dá pro gasto. Os inimigos estão tão longe, os reforços deles. Vamos atacar eles aqui com a cavalaria. Dá pra duelar, mano? Não quer duelar? Personagem não pode duelar? Não dá. Vamos atacar eles aqui com a nossa cavalaria. Pra não ter arqueiro atirando na gente. Formação esparsa. Deixa eles fracos contra a cavalaria. Agora que eu me lembrei. Nossa senhora, cara. Foi muito insano esse... Essa pedrada aqui agora. Agora eu vou atirar lá atrás com o trebuchet. Vou bater nessa mulher aqui. Que tá vindo pra cima de nós. Se eu derrubar ela, eles já perdem um general. Já vai perder ela. Acabou. Já vão virar nesse aqui. Droga, cara. O maluco passou aqui. O maluco passou aqui. Beleza. Ataca esse maluco aqui. Cara, esse cara tá fazendo um estragão aqui na gente, hein? Que babaca, mano. Vamos meter tiro nessas milícias de G aqui. Deixar nossos generais cuidarem desse cara aqui. Vou tirar os cavalos daqui o mais rápido possível. Já tá dando certo a batalha, galera. O trebuchet salvou essa campanha aqui, hein? Sendo muito sincero. Olha a milícia de G morrendo pro saqueiro. Tá morrendo tudo. Tá morrendo tudo. Acho que esse é que é o maior problema. Esse cara aqui tem que morrer, mano. Morre, cara. Não quer aceitar duelo. Babaca, mano. Deixa eu sair daqui com o meu general pra ele não morrer. Sai, azulzinho. Senão você vai morrer. Tá morrendo. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Cada cavalaria ataca um inimigo aqui. Esse lance tá ferrado. Um generalzinho nosso fugiu. O Trabuco ficou sem munição. Já vai embora todo mundo. Já casca fora daqui, Trabuco. Esse aqui tá fugindo do nosso general. Ganhamos. Ganhamos, galera. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Tchau. Fugiu. É nosso. É nosso. GG. Ataca essas milícias de G aqui. Atropela. GG, mano. Porra, mas tem... Tem uma milícia de G aqui atrás. Tem que fazer ir embora esse cara. Aqui. Vai embora. Vai embora, maluco. Mata todo mundo. Boa. Fizemos quebrar. Aê. É nosso, cara. Caramba. Destruíram o Trabuco. Ah, droga. Vai ser mais difícil da próxima luta. Mas não tem problema, não. Encerra a batalha. Aê. Olha. Não há mais sentido no conflito. Rapaz. Livro das mudanças. Eu vou emboscar... Eu vou... Eu vou empregar esse cara, galera. Ele é bom, mano. Lendário. Pronto. Tá empregado. O emprego é seu. Beleza. Os caras estão todos se matando ali, ó. Se imadi, não sei o quê. A minha espiã está mandando um relatório. Obrigado. É isso, cara. Eu vou tomar aqui. É meu. Vitória incontestável. Tchau. Foi. Ocupa. Exterminamos a população. Ganhamos favorito da Imperatriz. Renda de todas as fontes. Ganhamos um dinheirão. É nosso. GG. XP para todo mundo. Destruímos cara. Maluco. Vamos bem, hein. Agora é o seguinte, cara. Cadê? Nosso estrategista ao pôr de nível. Ahn... Não. Isso aqui é ruim pra vocês. Isso aqui é ruim pra vocês. Isso aqui é ruim. Não tem nenhuma arma melhor, cara. Eu queria flecha de fogo, galera. Ele não tem flecha de fogo, esse Poiola. Tá. Vamos pegar aqui juízo. Dilúvio sufocante. Isso aqui é importante. Cara, tem muita coisa importante aqui. Acho que eu vou ter que pegar Dilúvio e depois subir aqui em Engenhosidade. Pegar Precisão em Engenhosidade e me dar flecha de fogo. Tá. O tiro ardente. Cara, vamos colocar mais um espião em algum lugar? Vamos lá. Esse cara tá disposto a espionar pra mim. Eu poupei ele, empreguei ele. Ele gosta de mim. Esse cara gosta de Simayong. Cara, vamos lá, maluco. Tá disposto a espionar pra mim. Mas será que você é bom? Tipo... Vai lá, espiona pra mim, por favor. Tenho três espiões no lado inimigo. Agora eu tenho que reparar os troços aqui que eu destruí, né? Repara aqui, repara aqui, repara aqui. E dá upgrade na nossa província industrial. Ah, deixa eu ver aqui. Dá upgrade aqui nas coisas de indústria. E é isso, galera. Eu acho que eu vou... Eu vou encerrar por aqui porque é o seguinte. Não tem mais o que fazer, tá ligado? Se eu avançar a história agora, a gente vai ficar meio que paradão sem saber muito o que fazer. Né, nessa... Eu ainda não tô alinhado com o poder ainda. Eu precisava pegar uma barrinha de alinhamento aqui. Ó, eu tô alinhado com mente, que tá 16. Se eu pegar nível 1, eu pego 20. Acho que eu vou tentar pegar poder e mente. Renda de todas as fontes é importante também. Mas poder e mente, na minha opinião, no começo é o que vai mais me ajudar. Pegar essas pesquisas aqui com os oito príncipes é importante, cara. Pegar medicina de guerra. Isso tudo é importante. Eu ainda sou príncipe. Eu preciso virar grão príncipe pra poder conseguir alguma coisa. O Simaway, ele tá desse lado aqui. É provavelmente meu rival. Que é o único que me odeia. Mas o resto, cara... É foda. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Não tem mais o que fazer nesse vídeo. Falou. Tchau.